No episódio de hoje, pessoal, nós vamos ver uma comparação entre o Amazon HoneyCode e o Glide. O Amazon HoneyCode foi a última ferramenta NoCode para a criação de aplicativos que eu mostrei aqui no canal. O Glide já apareceu algumas outras vezes, algum tempo atrás, também aqui no canal. Durante a apresentação do Amazon HoneyCode, eu fiz alguns comparativos com essas outras ferramentas para a criação de aplicativos, como o próprio Glide, o Adalo e o Bubble. Durante essa semana, muitas pessoas me pediram, então, vídeos comparativos, de fato, comparando o Amazon HoneyCode com cada uma dessas ferramentas. E eu resolvi atender o pedido das pessoas começando pela comparação com o Glide, porque é o que mais se parece com o HoneyCode, apesar de ter gigantescas diferenças. Então, vamos lá ver como é que essas duas ferramentas se comparam. Se você ainda não assinou o canal, clique aqui embaixo para assinar e marque o sininho para ser notificado quando saem novos vídeos. Se você gostar do que você vire e ouvir aqui, deixe o seu like, porque o feedback é interessante para nós. Nesse vídeo, nós vamos passar por esses quatro pontos. Primeiro, vou fazer um resumo, mostrando para vocês as características de como funciona o HoneyCode e de como funciona o Glide, para que a gente possa partir de um conhecimento básico, igualitário, aonde, em cima disso, nós vamos poder comparar as ferramentas. Que é o que faremos a seguir, onde eu vou mostrar uma tabela comparativa, lado a lado, de diversas características que eu julgo fundamentais de serem comparadas. Isso vai nos ajudar a entender aonde é melhor aplicar cada uma das duas ferramentas. E, por fim, eu vou fazer uma conclusão, onde vai entrar a minha opinião sobre como eu vejo essas duas ferramentas e como eu considero mais adequado que você utilize cada uma delas nas suas necessidades. O Amazon HoneyCode é uma ferramenta super nova. Acabou de ser lançada. Tem aí umas duas semanas, talvez um pouquinho mais, que a Amazon trouxe essa ferramenta para resolver um problema de produtividade das equipes. O que a Amazon percebeu? Que as equipes perdem muito tempo utilizando ferramentas inadequadas e não conseguem criar aquelas que realmente ajudariam as equipes a serem mais performáticas, a terem um melhor resultado. Por quê? Porque, na grande maioria das vezes, elas usam ferramentas de gestão de projeto para poder controlar suas tarefas, mas o detalhamento, o que une as tarefas com aquilo que elas estão, de fato, realizando e documentando, coletando de informações, são planilhas ou outras ferramentas e não há nenhum tipo de integração entre essas diferentes ferramentas, permitindo que as equipes possam ter ganho de produtividade. E toda vez que elas necessitam de algo personalizado, específico para trazer produtividade para as equipes, elas não conseguem, porque elas não dispõem de uma ferramenta que facilite a criação de um aplicativo que resolva essa situação. É justamente nesse ponto que entra a ferramenta da Amazon, que é o Honeycode. Eu já mostrei aqui como é que faz para você criar aplicativos com o Honeycode. Eu vou deixar aqui em cima a indicação do vídeo, para que você possa rever detalhadamente como é que faz para criar aplicativo com o Honeycode. Mas eu vou dar uma visão geral aqui, para que a gente esteja partindo do mesmo entendimento. Quais são os passos para você criar um aplicativo no Honeycode? A primeira coisa é organizar os seus dados. Como a Amazon entende que as pessoas estão acostumadas a utilizar planilhas, então ela já mostra uma forma visual de trabalhar em formato muito similar ao de uma planilha. Inclusive, você pode já carregar as suas planilhas como ponto de partida para a criação dos dados no seu aplicativo. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer para conseguir construir um aplicativo no Honeycode. Depois que você colocou os dados, então você consegue esmerar o aplicativo a partir dos dados. Inclusive, o Honeycode tem alguns wizards, que são alguns aceleradores, que conseguem interpretar automaticamente a estrutura de dados e a partir disso já criar o aplicativo. Uma coisa bem legal é que o Honeycode permite que você tenha aplicativo web, que na verdade são sites interativos, ou que você possa utilizar o aplicativo no seu smartphone. E aí, o seu aplicativo pode funcionar em smartphones iPhone e também em smartphones que funcionam com o Android. Logo depois que você gerar o aplicativo, você pode colocar algumas características de personalização no seu aplicativo. Colocar alguns detalhes de cores, alguns outros detalhes sobre quem vai poder utilizar que parte do aplicativo. Porque, como eu falei antes, o objetivo é que você traga produtividade para a sua equipe. Então, o aplicativo que você vai estar usando, ele é pensado para resolver os problemas de uma equipe. Uma equipe que pode ter 5 pessoas, 10 pessoas, 20 pessoas, 50 pessoas, enfim. São equipes. Então, o aplicativo está voltado para esse ganho, para essa intenção. Logo depois que você personaliza o aplicativo, ou seja, características visuais, quem vai poder usar o quê e alguns outros detalhes, você cria a última etapa, que é a etapa de automatização. Que é onde você coloca alguns outros detalhes para fazer com que a interatividade do aplicativo traga os resultados e a produtividade que você espera. Algumas dessas automações, ele já cria automaticamente quando gera o aplicativo. Mas você pode botar muitas outras, como mandar avisos por e-mail, mandar uma informação de um usuário para o outro, enfim. Fazer aí algumas automações que são importantes para que a equipe tenha ganho de produtividade. Então, em linhas gerais, o que o Honeycode faz é isso. Ele gera uma aplicação para solucionar problemas que as equipes têm no seu dia a dia. E as três etapas principais são essas. Começar a partir da definição dos dados, que pode, inclusive, partir de uma planilha que você já tenha. A seguir, você gera o aplicativo visualmente, dá algumas características específicas para ele e termina com as automações. E o seu aplicativo automaticamente é capaz de funcionar numa versão desktop, numa versão web e também numa versão mobile, para os dois tipos, iPhone e Android. Agora vamos falar do Glide. O Glide é uma ferramenta mais antiga do que o Honeycode, uma ferramenta de 2019, enquanto o Honeycode é uma ferramenta de poucos dias atrás. O Glide foi criado para fazer com que você possa utilizar planilhas do Google e transformá-las em aplicativos. Então, o objetivo fundamental é fazer com que você possa usar as planilhas que você já tem como dados e, a partir desses dados, transformá-los em um aplicativo mobile. Esse foi o motivo pelo qual se criou o Glide. Hoje, o Glide já permite que esse seu aplicativo que você criou para funcionar em telefones celulares, um aplicativo mobile, possa também ser visto na versão web, como um aplicativo desktop. Eu já fiz alguns vídeos mostrando como criar aplicativos no Glide. Inclusive, já criei mais de um aplicativo e você tem os vídeos aí disponíveis, detalhando passo a passo como você faz para criar. Eu vou deixar aqui em cima a indicação de quais são os vídeos para você rever e aprender passo a passo a usar o Glide, que é muito fácil. Mas vamos dar uma olhada geral em como funciona o Glide. Aqui, se você entrar no site do Glide, você vai ver que ele já começa detalhando o fato de que ele foi criado como uma ferramenta que te permite transformar uma planilha Google em um aplicativo. E é literalmente muito simples. Você, a partir de uma planilha do Google, você sincroniza a sua conta Google com o Glide e ele consegue interpretar a sua planilha e gerar um aplicativo automaticamente. A partir do momento que você tem o aplicativo criado, você começa, então, a dar características visuais para o seu aplicativo. Começa a colocar as listas, começa a descrever como é que você vai passar de uma tela para outra, como é que você quer manipular essas informações. E tudo o que acontece no seu aplicativo, se for uma alteração, inclusão, exclusão, ele se reflete automaticamente na sua planilha do Google. Então, é uma ferramenta muitíssimo fácil de ser utilizada. Você tem alguns, vamos ver aqui alguns exemplos, algumas soluções que já foram criadas. Vamos entrar aqui. Você pode criar soluções para recursos humanos e aí você já tem vários e várias aplicações que servem de exemplo para você poder partir delas. E aí você vai poder partir não só com a parte visual, como também com a planilha de sustentação, que é a base para que o seu aplicativo funcione. Então, recapitulando, o Glide precisa de uma planilha do Google. Não tem como começar a criação do seu aplicativo sem uma planilha do Google. É a partir dali que você consegue gerar o aplicativo e depois disso ir dando características visuais e de funcionalidade para o seu aplicativo. Agora que nós já vimos as características principais de como funciona o Honeycode e o Glide, nós vamos compará-los. Eu preparei uma tabela colocando as principais características que eu julgo fundamentais de serem comparadas lado a lado. Vai ficar muito claro para nós como é que cada um funciona e o que um tem de diferente do outro e quais características são melhores para determinadas situações. Vamos ver então essa tabelinha. Então está aí, essa é a tabelinha que compara o Honeycode com o Glide. Eu me inspirei para montar essa tabela nos vídeos do Renato Asse. Se você não conhece o Renato Asse, procure o canal do Renato Asse aqui no YouTube e você vai encontrar muito material no-code especificamente de Bubble e de ferramentas que ele sempre compara com o Bubble. Ele também fala do Glide. E os vídeos comparativos dele têm sempre uma tabelinha muito bacana. Eu me inspirei na tabelinha dele, mas coloquei aqui alguns detalhes a mais ou diferentes que eu julgo importantes nessa nossa comparação. Então vamos lá. Como é que a gente compara o Honeycode com o Glide? Vamos começar pelos tipos de aplicativos. É possível você criar aplicativos web, que são sites interativos nas duas ferramentas. Até aí, nenhuma diferença. Você consegue fazer sites que funcionam perfeitamente bem em desktops usando o Honeycode e usando o Glide. Aplicativos nativos. Aqui já começa a diferença. O Honeycode executa aplicativos nativos, mas tem um detalhezinho aí. Para você executar o seu aplicativo nativamente, você precisa utilizar um aplicativo próprio do Honeycode. Ou seja, o seu aplicativo, na verdade, funciona em cima do próprio aplicativo do Honeycode. E aí, esse aplicativo existe, tanto para iOS quanto para Android. Então, a gente pode dizer que a sua aplicação funciona nativamente, apesar de que ela é um nativo dependente de um aplicativo já existente naquela plataforma, que na verdade não faz nada. Ele só faz executar os seus aplicativos. O Glide não tem essa possibilidade. O Glide só funciona no formato PWA. PWA é o quê? Progressive Web Application. Significa o quê? Que é um site que é automaticamente responsivo, ele funciona perfeitamente ajustado ao formato dos smartphones, independente do tamanho de tela do seu smartphone. E esse mesmo aplicativo consegue ser visualizado também no formato desktop. Quando você acessa um site e aquele site permite que você crie um íconezinho de entrada para chamar aquele site automaticamente no seu smartphone, seja ele iOS ou Android, aquela chamada, na verdade, não é um aplicativo. É um site web. Então, essa característica é que transforma um site interativo num aplicativo mobile, que a gente chama de PWA. Nessa situação, o que acontece? O Glide só funciona assim. Todo aplicativo mobile Glide, na verdade, é uma solução PWA. Eu coloquei mais ou menos aqui essa bolinha, que não é uma negação. Por quê? Porque a gente não consegue ter certeza se a solução apresentada pelo Honeycode é um PWA ou não. Porque como ela executa em cima de um aplicativo nativo do próprio Honeycode, aquele aplicativo nativo pode, na verdade, ser apenas um navegador de internet. Então, o que você está fazendo é um aplicativo web, um site interativo que executa dentro de um navegador de internet proprietário, no caso do próprio Honeycode. Mas não interessa. De uma forma ou de outra, você acaba tendo que instalar aquele aplicativo nativamente. Isso já diferencia de uma situação PWA. Então, como essa coisa é meio mista, eu coloquei aqui mais ou menos. Mas, no fim das contas, para você, isso não faz a menor diferença, porque você não terá essa opção de executar o aplicativo do Honeycode, a não ser passando pela própria ferramenta dele nativa em cada um dos sistemas operacionais de smartphone. Vamos, então, para as características técnicas. O Honeycode e o Glide são uma ferramenta no-code ou uma ferramenta low-code? Elas, de fato, são uma ferramenta no-code. Você não precisa programar nenhuma linha para conseguir construir os aplicativos, seja no Honeycode, seja no Glide. É completamente visual, arrastando e configurando os elementos e criando os fluxos de interatividade. É tudo absolutamente visual. Então, ambos são no-code. Em relação aos dados, a guarda dos dados e a forma como você manipula isso. É um banco de dados ou é uma planilha? Bom, o Honeycode, ele tem uma forma visual de mostrar o banco de dados num formato de planilha, ou seja, é uma tabela muito parecida com um jeito natural de se trabalhar numa planilha. Mas, na verdade, ele é um banco de dados. Ele é muito mais do que uma planilha. Mas você não consegue ver todo o potencial de banco de dados naquela ferramenta que ele te dá para você desenhar visualmente. Mas, na realidade, é um banco de dados. Então, por isso eu coloquei um BDzinho. Porque ele é, sim, um banco de dados, mas a gente não consegue saber se ele tem todo o potencial de um banco de dados mais robusto. Acredito eu que não, mas, de qualquer forma, é um banco de dados. O Glide não tem essa possibilidade. O Glide só funciona com planilha e, mais do que isso, ele só funciona com a planilha do Google. Não tem possibilidade de você utilizar nenhuma outra forma de guarda de dados e de obtenção das informações a não ser através da planilha Google. Depois vem a questão da manipulação dos dados, que é a criação, alteração, busca dos dados. Isso é muito importante. Por quê? Porque se você não tem isso, você não consegue ter a interatividade. E isso é o que diferencia um aplicativo web de um site estático. Então, ambos permitem que você faça inclusão, alteração e exclusão de dados nos locais onde os dados estão armazenados. No caso do Glide, é direto na planilha do Google e, no caso do Honeycode, no banco de dados interno que ele tem na própria ferramenta. Depois vem uma coisa muito importante, que é para você ter a capacidade de expandir o seu aplicativo e de integrá-lo com outras ferramentas, que é o fato de acessar APIs externas. E aqui a diferença continua aumentando. No Honeycode, você não tem nenhuma possibilidade de acessar nenhuma API externa. Nesse momento, nada fala com o Honeycode. Na verdade, você consegue acessar os dados do Honeycode e ler coisas do Honeycode. Ele tem uma API própria, que é o próximo passo. Ou seja, ele tem uma API. Eu posso manipular aquilo que está feito dentro do Honeycode através de uma outra ferramenta. O que provavelmente abrirá espaço para que ele possa ser integrado com outros serviços através de um Zapier, de um Tegromat, que são ferramentas no-code que permitem que você faça integrações entre os diferentes serviços. Mas ele não permite acessar a API externa. No Glide, eu coloquei mais ou menos. E por que é mais ou menos? Porque, na verdade, com o Glide, você não consegue fazer diretamente isso. Mas você consegue fazer através da planilha do Google. Através da planilha do Google, você consegue criar macros que vão acessar APIs. Só que se você for fazer isso, você já começa a sair do mecanismo no-code para ter que escrever algumas linhas que, na verdade, são macros que permitem que a planilha do Google acesse APIs externas. Uma outra forma de fazer isso é utilizando novamente o Zapier. Com o Zapier, existem muitas integrações utilizando a planilha do Google como um mecanismo de comunicação. Então, é possível que você, através dos mecanismos que podem interagir com a planilha do Google, fazer integrações e acessos a outras APIs. Não é uma forma nativa de resolver o problema, mas é possível. Então, como o Glide pode fazer isso de duas formas, ou através do Zapier, ou através das macros do Google planilhas, eu coloquei aqui que ele tem uma situação mais ou menos. Não é totalmente negativo, porque você consegue fazer isso. Agora, o Glide não tem como ser acessado externamente. O que eu quero dizer com isso é claro que você consegue acessar os dados do Glide externamente, porque eles estão em uma planilha do Google e, como eu acabei de dizer, as planilhas do Google podem ser lidas por mecanismos no code de integrações, como o Zapier e vários outros. Então, sim, é possível você acessar os dados, mas não através de uma API inativa feita pelo próprio Glide. Então, o Glide não tem a API dele para que você possa, usando outros mecanismos, passar através do Glide para manipular o Glide de diversas formas, seja para pegar dados, seja para mudar alguma outra característica visual ou qualquer outra natureza. Não tem como fazer isso. Outras características importantes. Login de usuário. Ambos têm. Ambos permitem que você consiga controlar a sua aplicação por usuário. Na verdade, o Honeycode não tem outra forma de trabalhar. O Honeycode só funciona através da identificação do usuário. Lembra que, quando eu mostrei as características principais do Honeycode, eu falei que ele é um produto voltado para otimização do trabalho de equipes? Então, uma das prerrogativas do uso do próprio Honeycode é o fato de você conseguir identificar as pessoas que fazem parte da sua equipe. Aliás, esse é um detalhe importante da forma como ele precifica e como são os planos. Mas nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Então, o Honeycode é obrigatório que você tenha um login de usuário. Já no Glide, isso é uma coisa opcional. Você pode ter controle por usuário ou não. Vai depender do tipo de aplicação que você faz. Como a grande maioria das aplicações do Glide são aplicações mais simples para você mostrar informações com muito poucas interações, não é muito comum que você tenha o controle de login dos usuários. Mas você pode implementar facilmente e é uma das opções. Ou seja, não é algo que não exista nativamente a possibilidade de você fazer. Então, sim, também tem login de usuário. Aplicativos públicos sem ID do usuário. Ou seja, sem você fazer login. Como eu acabei de dizer, não tem como fazer isso no Honeycode. É impossível. Ele não funciona dessa forma. E sim, é possível você fazer isso no Glide. e, aliás, é uma das formas mais corriqueiras e você muitas vezes pode estar até acessando hoje um aplicativo no seu telefone que você não sabe que foi feito com o Glide porque ele não pede nenhum tipo de usuário e senha e você não tem como saber se ele foi feito no Glide ou não e é uma das possibilidades. Então, é absolutamente natural você fazer aplicativos no Glide sem a necessidade de ter login do usuário. Curva de aprendizagem Ambos são relativamente fáceis mas, na minha opinião, nada supera a facilidade do Glide. O Glide é muito fácil, realmente. Se você resolver começar a trabalhar com o Glide você começar a usar o Glide de manhã muito provavelmente no final do dia você já domina o Glide profundamente e é capaz de construir qualquer tipo de aplicativo com o Glide. É muito fácil fazer aplicativo no Glide. No Honeycode é relativamente simples mas a curva de aprendizagem não é tão rápida porque existem alguns detalhes na parte de criação do aplicativo das telas os próprios detalhes de automação dos processos que não são tão simples. Então, por isso eu coloquei médio para o Honeycode e fácil para o Glide. Agora, não é um médio hiper, digamos, um médio cheio ele é médio porque ele é mais difícil do que o Glide ele é mais complexo do que o Glide mas é uma coisa que você consegue dominar aí com poucos dias de estudo e de dedicação. Eu diria que no Honeycode talvez com uns dois, três dias de repente você já está apto a conseguir construir aplicações bem legais. No Glide, como eu disse, é muito rápido no mesmo dia você consegue já sair criando coisas bem interessantes. Agora vem um ponto que para mim é muito importante que é a questão do design o que eu quero dizer aqui com design é o design do seu aplicativo aquilo que você vai criar você consegue ter um design elaborado, bonito colocando imagens, colocando gráficos tendo alguns controles como por exemplo GPS, geolocalização você consegue fazer isso no Glide você não consegue fazer isso no Honeycode você não consegue colocar imagens você consegue até usar alguns ícones tipo emoticons, esse tipo de coisa mas você não consegue colocar imagens você não consegue ter geolocalização você não consegue ter várias dessas características eu não diria nem avançadas eu diria mais elaboradas e mais elegantes que os aplicativos normalmente necessitam mas por que ele não tem isso? porque ele é pensado para criar ferramentas para criar aplicativos que vão melhorar a produtividade de uma equipe ele não é pensado para você ficar criando um aplicativo genérico que vai resolver um problema de negócio ou um problema qualquer então ele não tem esses recursos visuais e de design mais elaborados mas cá para nós você mesmo utilizando um aplicativo que seja para melhorar a sua produtividade gostaria de que o design do aplicativo fosse visualmente mais agradável então isso para mim é uma deficiência séria que tem hoje no Honeycode e que não tem no Glide o Glide é visualmente bastante rico e você consegue criar aplicativos bem bacanas com design bem elegante no Glide vamos entrar na questão da precificação e aqui começam diferenças novamente bastante significativas ambos têm a opção de você utilizar gratuitamente eu vou até entrar lá no detalhe de precificação para que a gente veja aqui eu estou aqui, não sei para que eu ia mudar na verdade eu já estou aqui no navegador olha aqui o detalhe de preço vamos botar no detalhe de preço do Glide e no detalhe de preço do Honeycode aqui na comparação ambos têm a versão gratuita de fato, versão gratuita do Glide você pode criar aplicativos com até 500 linhas de dados você pode botar até 100 megabytes de armazenamento de imagens no fim das contas você tem geolocalizações e tal claro que você vai ter o logotipo do Glide aparecendo porque você não está pagando então ele vai demonstrar para todo mundo que você está usando a ferramenta dele já o Honeycode na versão básica ele permite que você crie aplicativos ou seja, na verdade tudo funciona dentro do que ele chama o Workbook que é onde condensa os dados a parte do seu aplicativo e das automações eu mostrei para vocês as três camadas ele monta essas três coisas dentro do que ele chama de Workbook e lá dentro do Workbook você pode ir criando diversos aplicativos cada Workbook pode ter até 2.500 linhas é bastante só que olha o detalhe aqui você pode ter ilimitados Workbooks mas você só pode ter até 20 membros o que significa isso? você só pode ter até 20 usuários na sua equipe para usar o seu aplicativo aqui no Glide você pode ter ilimitados infinitos usuários para ficar acessando a sua aplicação desde que ela não estoure os limites de volume de dados e de capacidade de armazenamento você pode ter a quantidade de usuários que você quiser no Honeycode não você só consegue ter 20 até 20 na versão gratuita depois você tem o preço como é que é a precificação o Honeycode ele não precifica por aplicativo ele precifica por usuário já o Glide ele tem as duas precificações você tem a precificação básica que é no plano pro dele que é um plano por aplicativo você paga vou botar aqui no valor mensal você paga 29 dólares por mês e você pode ter um número ilimitado de usuários para acessar o seu aplicativo e aí você tem limites e aí você tem limites aqui muito maiores e obviamente você não tem mais o logotipo do Glide no seu aplicativo certo? mas ó o preço é por aplicativo por mês então se você criar 10 aplicativos você vai ter que pagar 290 dólares independente do número de usuários que você tenha isso não existe no Honeycode o Honeycode é só por usuários se você quer ter mais de 20 usuários e aí dependendo do volume do teu aplicativo o número de linhas enfim características do seu aplicativo você vai ter que passar a pagar por usuário que é 19,99 dólares por mês para até 20 usuários e aplicações aonde você tem até 10 mil linhas por workbook então o que acontece mais do que 20 pessoas eu quero ter que um aplicativo funcione com 25 pessoas mas eu tenho um workbook só com mil linhas não faz de menor diferença você vai ter que pagar 19,99 para você ter 20 membros e depois você vai pagar mais 9,99 para cada um do 21 ao 25 então no fim das contas você vai pagar mais 50 dólares você vai pagar 69,70 dólares basicamente para você ter um aplicativo rodando para 25 pessoas enquanto que no Glide você com 29 dólares você consegue ter o seu aplicativo rodando para os mesmos 25 pessoas então aqui a característica de precificação é significativa se você quiser usar o Glide numa versão para controlar e criar diversos aplicativos para dentro da sua empresa ou seja, se você quiser usar o Glide como se ele fosse um Humming Code aí você cai no modelo onde você paga 8 dólares por usuário por aplicação então nesse caso o que acontece? você passa a ter uma precificação por usuário então se você resolver fazer o mesmo tipo de aplicação que você faria no Humming Code no Glide para as mesmas 25 pessoas o que vai acontecer? você vai ter que pagar 25 pessoas vezes 8 ou seja, é muito mais caro usar o Glide para fazer o que você faria no Humming Code lembrando que no Humming Code você vai ter algumas características de design que você não vai conseguir fazer e você conseguiria fazer no Glide então aqui você vai ter que pesar as características que o seu aplicativo pode ter se vale a pena você usar o Humming Code ou se vale a pena usar o Glide mas o preço aqui joga desfavoravelmente se você for tentar utilizar o Glide para fazer a mesma coisa que você pode fazer com o Humming Code é melhor então você criar um único aplicativo independente do número de usuários e aí você paga só 29 dólares então para criar vários aplicativos no ambiente corporativo o Humming Code é melhor dependendo do número de pessoas que você queira usar agora se você quer criar um só aplicativo para resolver um só problema no seu ambiente corporativo o Glide pode ser uma solução mais interessante por último eu coloquei um comparativo significativo qual público qual? ou seja, para quem que essa ferramenta foi criada? o Humming Code claramente foi criado inclusive está em todas as apresentações da ferramenta que ele é um produto pensado para o mercado corporativo ele é pensado para empresas ele é pensado para fazer com que você ganhe produtividade nas equipes da sua empresa já o Glide é um produto genérico não faz a menor diferença se você é um indivíduo você está resolvendo um problema seu para a sua vida, para a sua administração se você é um empreendedor se você está querendo criar um aplicativo e com isso criar um negócio é possível se você é um pequeno empresário e está utilizando a ferramenta para resolver um problema da sua empresa o Glide também funciona aí ou se você quer usar corporativamente é claro que eu já falei as diferenças de preço mas é uma escolha sua ou seja, a ferramenta funciona em qualquer uma dessas situações então aqui já ficou claro a grande diferença das duas ferramentas uma é pensada para um mercado totalmente corporativo enquanto que outra é genérica pode ser usada corporativamente ou não aqui, ou seja ao final dessa tabelinha que a gente acabou agora já deu para vocês sentirem qual é a grande diferença de uma ou outra ferramenta então quando que você deve usar o Honeycode e quando que você deve usar o Glide bem, após terminarmos a comparação ficou claro para você que uma ferramenta é mais apropriada para o ambiente corporativo e outra permite que se criem aplicações genéricas o Honeycode foi pensado elaborado e disponibilizado como uma ferramenta para trazer ganho de produtividade para equipes então ele já foi pensado para corporações ele é feito para isso por outro lado o Glide foi feito para você transformar planilhas Google em aplicativos obviamente que planilhas Google podem ser usadas para questões pessoais para você empreender ou mesmo dentro das empresas portanto o Glide ele é genérico e te dá a flexibilidade de você poder usá-lo para N situações com isso o Glide ele é apropriado para você criar essas soluções que são genéricas já o Honeycode não tem essa possibilidade uma vez que ele só consegue trabalhar com equipes definidas e nomeadas claramente Glide já não tem essa limitação então onde aplicar? mercado corporativo Honeycode é uma opção e ele só é a opção para ambiente corporativo o Glide é uma opção que pode ser para ambiente corporativo ou não mas ele também é apropriado para você criar aplicações genéricas obviamente dependendo do tipo de aplicação e do tamanho que você quer atingir com a sua aplicação bom após toda essa comparação todo esse detalhamento que nós falamos chegamos finalmente a parte das conclusões finais e eu tinha dito lá no início do vídeo que eu ia emitir a minha opinião sobre as duas ferramentas e aqui vai eu gosto da ideia de o Honeycode ter encontrado um caminho para resolver problemas específicos de um determinado segmento que é o segmento de equipes de empresas muito mais pensado no ambiente corporativo mas ele ainda é uma ferramenta em início de vida não é à toa que ele se chama Honeycode Beta o potencial para ele crescer é muito grande porque dentro da Amazon dentro da AWS existem diversas APIs que a partir do momento que o Honeycode passe a poder usá-las o potencial dele vai aumentar significativamente e vai se poder ver grandes soluções é claro que também precisa melhorar na parte visual do design da aplicação final porque uma aplicação sem design ela realmente passa a ofertar uma usabilidade de pobre e as pessoas não gostam do que recebem para poder usar como ferramenta por outro lado o Glide é uma ferramenta muito fácil onde você consegue criar aplicações muito bonitas e que de fato resolvem problemas que hoje estão totalmente isolados em planilhas do Google portanto no primeiro momento mesmo que eu estivesse numa empresa se eu precisasse resolver um problema pontual que está em planilha eu preferiria usar o Glide mas você tem a outra opção e por quê? porque com o Glide você consegue resolver o problema que hoje é possível ser feito com o Honeycode indo além entregando um design melhor e uma usabilidade muito mais agradável então na minha opinião nesse momento o Glide é superior ao Honeycode naquilo que se pretende fazer mas o Honeycode tem um potencial muito maior e obviamente faz parte de uma empresa com muito mais capital e que portanto poderá chegar no futuro a ser uma ferramenta muitíssimo mais poderosa do que é hoje nesse momento eu se tivesse que optar entre Honeycode e Glide optaria pelo Glide então é isso pessoal espero que tenham gostado espero que eu tenha ajudado a tirar as dúvidas com essa comparação se você gostou dá um like aqui embaixo assina o canal e se você ainda tem dúvida quer fazer algum outro comentário não concorda coloca nos comentários porque isso vai nos ajudar a entender o que está acontecendo e também a poder te ajudar naquilo em que o vídeo não conseguiu responder então é isso nos vemos no próximo episódio até lá tchau